Comandante, voltando a falar aqui dessa parceria, da importância da parceria com a comunidade, uma das coisas que às vezes podia atrapalhar o trabalho da ação policial era exatamente a comunicação entre as polícias. Nós sabemos que em algumas casas de criminosos foram encontrados rádios que sintonizavam a frequência policial. E a polícia militar tomou uma providência para também filtrar, acabar com esse problema. O que aconteceu? Olha Otávio, uma aquisição muito importante de valor significativo recentemente feita aqui para o 56º Batalhão por meio de emenda parlamentar foi a digitalização da rede rádio. Nós mudamos a tecnologia empregada na comunicação, o que permite uma maior qualidade na mensagem transmitida, um maior alcance na mensagem transmitida e o mais importante, uma segurança por meio de criptografia das mensagens, uma alternância entre os canais de comunicação feita digitalmente e automaticamente pelo sistema, o que impossibilita que as nossas mensagens sejam captadas por esses aparelhos comumente disponibilizados no mercado e os quais a gente inclusive já apreendeu de posse de alguns criminosos. Ou seja, isso aí impede que os criminosos consigam rastrear a comunicação da polícia militar e caso haja alguma operação em andamento, já não é mais... Não é mais possível copiar as mensagens transmitidas pelas viaturas policiais. Ok. Isso aí, segundo o comandante, foi uma emenda parlamentar. O senhor tem o nome de quem providenciou essa emenda, comandante? Olha, nós temos um direcionamento de várias autoridades do Legislativo que enviam em caminho recursos para a nossa unidade, para a polícia militar. Essa emenda em específico foi direcionada pelo deputado, salvo engano, deputado Ulisses. Ulisses Gomes. Ulisses Gomes. Perfeito.